Cerca de 250 pessoas se inscreveram na 8ª edição do Vale do Piranga Leite realizada nesta quarta-feira 28 de junho Os participantes vieram de 28 municípios das regiões de Ponte Nova e Viçosa O evento começou com uma palestra ministrada pelo pesquisador Paulo Martins da Embrapa Gado de Leite Nós vamos conversar sobre a realidade atual e sobre a realidade que está começando a se configurar a realidade futura O produtor de leite vai continuar ganhando dinheiro Há um espaço cada vez maior para que a gente possa ter vida digna produzindo leite Mas é fundamental que a gente cuide do produto nosso Que a gente tenha uma preocupação cada vez mais de qualificar A gente está sabendo as novidades Trazendo novidades para o processo de produção para que a gente tenha produtos mais baratos e de melhor qualidade Consumidor não falta, mas os produtos tem que ser produtos com essas características para que o produtor possa ganhar dinheiro vendendo leite e derivados Na parte da tarde foram realizadas as estações temáticas As estações que hoje nós programamos para 2023 No 8º Vale do Piranga Leite são seis estações abordando assuntos específicos Alguns são da rotina do dia a dia dos produtores Outros são inovadores Estamos até apresentando tecnologias novas que já estão sendo consolidadas na região E propor para o produtor alternativas Forma de ele aumentar a sua produtividade Forma de ele melhorar a sua eficiência Aumentar o seu retorno econômico De maneira prática, direta O principal objetivo do evento É atualizar o produtor sobre o cenário da produção de leite E capacitá-lo para lidar com os desafios do setor Minas Gerais é o maior produtor de leite do Brasil A maior bacia leiteira do Brasil Mas sempre a gente passa por sérias dificuldades com relação a insumos Então o evento ele visa abrir os olhos do produtor Para que ele possa suportar essas pressões que estão acontecendo O evento é um apoio do governo do estado Para que os produtores daqui do Vale do Piranga Da região toda Possam estar aprimorando seus conhecimentos E no fundo ganhando mais dinheiro Melhorando a qualidade de vida Realizado no campo experimental da Epamig em Oratórios O Vale do Piranga Leite foi promovido por uma série de entidades Epamig, Emater, IMA, Governo de Minas, Embrapa E as prefeituras de Ponte Nova e Oratórios A Epamig, que é uma empresa de pesquisa e de conhecimento Ela tem nesse momento aqui a possibilidade de transmitir A todas as cidades, a todos esses atores Conhecimentos para que todas as pessoas possam crescer Crescer com oportunidade, crescer com renda, crescer com conhecimento E transformar suas propriedades, pequenas e grandes propriedades Em novas fontes de oportunidade de renda Um evento que com certeza beneficia o nosso produtor rural Não só o nosso produtor da região aqui Mas várias outras regiões que estão presentes aqui hoje Para que possa trazer tecnologia Inovação para o meio agrícola Música 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 Música